Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile, respeita o mágico caralho Olha que foda, mas louca, elas são tripadeira, nem acaba o máximo dela Já que é data insira nesse clima envolvente, a novinha da bachada É maior foto, a novinha da zona sul A maior foto, a novinha da zona noite A maior foto, a novinha da zona orilla A maior foto, a novinha da lucha O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.